Olha o que eu vim compartilhar com vocês, minha gente. Deixa eu pegar aqui na mão. Olha isso aqui. Gente do céu, o que é isso? Coisa mais linda dessa vida. Né? Olha aqui. Ah, mas que perfeição, né? Obra de Deus, claro. Gente, então, hoje eu vim compartilhar com vocês, antes que as flores acabem, aqui do rosinha, olha, já está acabando. Eu estive bem ocupada, né? E eu não posso deixar essas flores acabarem. Eu preciso mostrar para vocês. Olha que pink lindo. Não sei se está pegando bem a cor. Acho que está, né, gente? Então, eu quero compartilhar com vocês as flores de outubro, né? Ou o cacto, que é um tipo também de ripsales, né? Essa daqui, então, é a minha famosinha bigodinho, que eu chamo de bigodinho, gente do céu. Ela melou toda e ficou só esse aqui. E olha, eu não sei, não, como é que ela está. Ela está firme, olha. Mas eu acho que eu vou ter que destacar. Ela não está murcha. Replantei aqui, esperei enraizar. Gente do céu, quase que eu perdi a minha flor de outubro bigodinha. Olha que coisa mais linda. Essa tem as pétalas mais finas do que essa comum, que muita gente tem, olha. E essa daqui fica bem mais espalmada. Será que vai focar? Olha. Essa fica bem mais espalmada. E essa aqui já não fica tão espalmada, mas também fica linda, olha. Que coisa perfeita. Eu estou tremendo porque estou cansada, tá? Eu vim da roça. E já vim passar aqui. Fiz um vídeo já. Agora eu vou aproveitar e fazer mais um, né? Porque está lindo de se ver. Olha. Que coisa perfeita. Gente, então eu vou contar para vocês as dicas de cultivo. O que eu estou usando aqui? Basicamente, é o que eu uso nas folhagens, nas samambaias. Olha. Tem coquinho. É o mesmo substrato das simbídeos, tá? Com um pouquinho mais de esterco. Se é certo, eu não sei. Mas aqui elas se dão bem, olha. Não estão murchas. Ó. Estão florindo bonitas. Essa aqui a flor é menor. Essa aqui também tem cerdas nas pontas, olha. Algumas dá para ver mais que outras, olha. Que linda, né? E ela tem um contorno na folha também. É linda de ver. Linda. Eu vou tentar fazer mudinhas, tá? Desse cacto aqui também. E mais futuramente, gente, eu vou ter kits, tá? Eu vou vender, então, kits. Se eu conseguir mudar dessa daqui. Não vai ser muitas, tá, gente? Já vou avisando vocês. Não vai ser muitas. Mas eu já vou avisar vocês desde já. Então, fiquem ligadinhos aqui no meu canal. Que eu vou disponibilizar plantas. Eu vou fazer um vídeo, um catálogo, sabe, de vendas. E vou estar disponibilizando para vocês que sempre me pedem. Então, eu vou ter para vocês. Algumas mudinhas, não vai ser muitas. Desse cacto aqui. Desse aqui. E desse aqui. Esse aqui, eu vou conseguir com certeza com mais facilidade. Então, eu vou ter mais, tá? Desse cacto aqui. Todos flores de outubro. Olha que lindeza. Eu vou tentar polinizar, né? Eles se polinizam fáceis, né? Só que eles não são muito fáceis de nascer. Olha aqui, ó. Esse aqui eu consegui. Esse aqui não se recupera mais. Já molhei. Não sei o que acontece. Vou mandar de volta. Mas ele não sei. Ó, já saiu, ó. Ah, mas ele tem raízes, ó. Estão vendo as raízes? Então, eu vou plantar de volta aqui. E vai nascer, né? Linda. E... Eu vou estar disponibilizando também mais cactos. Aí eu vou estar disponibilizando desses cactos, né? Do branco. Olha, alguém me passou a dica, gente. De tentar polinizar. Eu tentei. Olha, acho que... Ai, tomara, gente, que dê certo. As outras que eu fiz selfie. Olha aqui, ó. Não deu certo. Muitas caíram. Essas, ó. Ai, gente. Será que vai dar certo? Ai, torçam por mim, que aí vocês também vão ter mudinhas, tá? Então, eu vou ter também a disponibilidade, tá? De estar enviando pra vocês. Olha, aqui eu tenho uma mudinha. Desses aqui, eu tenho três mudinhas garantidas, gente. Ai, como eu fico feliz mostrando essas coisas lindas pra vocês, tá? Vamos voltar, então, aqui aos nossos cactos. Que estão lindos. Tem algumas flores que já estão passando, olha. Mas esse aqui tá no auge. Tá no auge. Olha só que lindeza, minha gente. Olha isso. Eu estou pensando... Pensando não. Estou vendo aqui na tela do meu celular, mas não tá focando direito, não. É que eu preciso vender plantas pra mim comprar outro celular e poder gravar com mais exatidão pra vocês, né, gente? Quando eu comprei esse celular, eu achei que ia ser muito bom, mas não tá dando mais conta, né, gente? E vocês merecem estarem recebendo uma boa gravação, né? Deixa eu só empurrar aqui. Pra mim mostrar aqui essa penca de flores aqui, gente. Olha isso. Então é isso, gente. Olha que alegria poder compartilhar com vocês. Ah, tá mostrando a bagunça. Nossa, olha que feio mostrar a bagunça ali. Gente, atira a primeira pedra quem não tem bagunça em casa. Aí eu recebo um monte de pedrada, não sei de onde veio, né, gente? Mas tá. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. A água, ontem eu molhei todos eles, né, molhei só eles. Mas normalmente é porque eles estavam murchos, tá? Eu percebi pelo toque das pétalas assim, tá? Esse aqui é mais cor da rocinha. Então, ó, vocês podem ver que tá todo mundo seco aqui, mas eu rego todos juntos, tá? É que eu precisava fazer esse vídeo, né? Então tem um pouco de esterco aqui também. É o mesmo substrato das simbídeos, olha, um pouquinho mais de terra com esterco. E elas se deram bem. Claro que você não vai colocar uma terra pura aqui e encharcar, porque daí vai melar. Vai acontecer o que aconteceu com esse bonito aqui, que fazia tempo que eu não replantava, não mudava de substrato. E aí o substrato foi ficando pesado. Naquele substrato tinha mistura de areia, era a mesma mistura pra cacto. E olha, ficou algum tempo, ficou alguns anos no mesmo substrato até que ele melou todinho. E olha que lindeza. Olha, esse vermelho é um meio laranja, né? Um laranja bem escuro, cor de cenoura, não sei. Mas ele é lindo, olha. Que perfeição. Lindo, né? Gente, vocês gostaram desse vídeo? Ah, eu espero que sintam e ficaram felizes também pela notícia que eu vou ter pra disponibilizar pra vocês futuramente, né? Esse ano não, mas ano que vem com certeza eu estarei já disponibilizando, né? Mudinhas pra vocês. Então, fiquem no aguardo. Não adianta vocês pedirem agora, que eu não vou reservar nada por enquanto. Vocês vão ter que ficar aí curtindo o meu vídeo até ano que vem. Ficarem atentos. E quando eu tiver, então, disponível, eu vou avisar uns dois vídeos antes do vídeo que eu vou estar disponibilizando e fazendo, então, como se fosse um vídeo de vendas mesmo, né? Então, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver mais uma vez os meus cactos aqui embelezando. E sempre que eu olho pra eles, eu lembro das meninas lá de Portugal, né? Dos vídeos que eu assisto, porque lá é muito famoso esses cactos. Apesar de não aguentar jada igual aqui, mas nós cuidamos com carinho pra ter sempre, então, a floração deles, né, gente? Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, avisem o pessoal. Ah, a Ilda já vai fazer kits. A Ilda já está preparando. Logo, logo, em breve vai ter vendas. Ah, deixa eu ver. Alguém tá me chamando. Beijo, Gedo, finalizando por aqui.